Vamos fazer a última chamada aqui pra gente começar, já é? HG Fantástico, LC Lomático, Tainan Fontes e Nandinho, valeu? Nós tivemos 27 inscritos, bom, e a gente precisava chegar ao número de 16, que foi a forma que a gente falou, eu queria estar fazendo essa seletiva, então vai ser isso, vai ser uma espécie de audição, mas é claro que não é uma audição. Então a gente vai estar chamando os nomes do dançarino, o dançarino que foi chamado vai vir no centro e vai dançar durante 30 segundos pra convencer os jurados de que vocês merecem passar pro mata-mata, resumindo a isso. Então gente, pra ser jurado da batalha, nós temos 3 monstros aí, correto? O brabo, quem são, Tainan? Pô, vamos chamar lá, GB Salsa Samuca. Palmas aí pro jogado aí, rapaziada. Vocês estão mortinhos, rapaziada, qual foi? Podemos? Podemos? Posso chamar o primeiro? Jota, com dois T. Bora, Jota. A gente vai morrer aqui. Tem uma rapaziada aí? Vai lá, vai lá, vai lá! Que isso! Boa noite! 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 Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 5, 4, 3, 2, 1 Que isso, outro foi o cantor de bebê Para a Laranjinha Laranjinha ritmado Olha a cara dele de malvadão Tinha que ser malvadão, não Laranjinha Não desconcentra, não desconcentra Não desconcentra, não atleta Eu acho que ele vai descer sorriso Se a Dutia Vai, 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 vai Vai, 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 vai 5, 4, 3, 2, 1 Caranjinha Agora a R&D ritmado DJ Cedut 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Agora a R&D de pé DJ Cedut 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Ele meteu um aqui no dedo, ó Vem aqui, ó Um Eu gosto assim Vai, mai, dedê Calma aí A única representante feminina também, é isso? Palmas aí Palmas aí Eu quero usar aí pra lá, caralho Muito grito, muitas palmas A massa Podemos? Podemos Vamos, mano DJ Cedut Cadê as palmas, rapaziada? Eita Eita Deus 5, 4, 3, 2, 1 Que isso, bebê? Palmas, palmas pra lá, rapaziada Vamos, mano Eita Aqui do meu lado DJ Cedut 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 É isso É, jurados Eu nunca quis estar na pele de vocês Entendeu? Chapadinho DJ Cedut Bora! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Que isso, bebê? Vamos lá, hein? Maxi, bebê DJ Cedut 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá, hein? Chegamos nos 20 ali, ó Cadê o Negão? Negão! 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 Só calamos, gente, Cedut Vambora, Negão! Arrebenta! Que carisma! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá, Bruno Fantástico! Vamos lá, Bruno Fantástico! Momento! MEJU Project 5, 4, 3, 2, 1 Valeu Bruno Fantástico Tchiririm DJ Cedute 1, 4, 3, 2, 1 Epa, isso aí foi o Tchiririm Tainan Fontes Vê se tá aí Bravo, bravo, bravo É fubaco É fubaco DJ Cedute É fubaco 5, 4, 3, 2, 1 Bravo, manzinho DJ Cedute 5, 4, 3, 2, 1 E foi isso minha tropa Boa sorte a todos, entendemos? Fechamos Tainan? Fechamos Fechamos Tainan Fontes Fechamos Tainan Fontes